Música Essa é a Mateusiana Atualizou, viu S10 Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Rebindo escurinho, Mateuzinho, quem lançou? Junto com a tropeia, a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai na posição, vai, vai na posição Estigando, estigando, estigando a posição Vai, vai na posição Vai, vai na posição Estigando, estigando, estigando a posição Ó, Vinícius Joias Ó, Zô, Jorge Luiz Chama no piseiro, menino Você é Mateusiana Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Rêve-me escurinho, Mateusinho Quem lançou? Junto com a tropeia, a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai na posição Vai, vai na posição Estigando, estigando, estigando Vai, vai na posição Vai, vai na posição Estigando, estigando, estigando Vai, vai na posição Vai, vai na posição Estigando, estigando, estigando Vai, vai na posição Vai, vai na posição Estigando, estigando, estigando A posição Você é Mateusiana ao vivo, hein? Tem que respeitar Jornal do Fizê Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh 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 Após o sinal De seu recado Após o sinal De seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal De seu recado Após o sinal De seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh 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 Após o sinal De seu recado Após o sinal De seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal De seu recado Após o sinal De seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Você é Matheus e ama, hein? No piseiro, menino Oh oh Ah, ah 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 Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou, passou, serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu também posso ser feliz também Com você eu sei Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou, passou, serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu também posso ser feliz também Com você eu sei Com você eu sei Eu sei Com você eu sei Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu também posso ser feliz também Com você eu sei Com você eu sei S10 Estúdio Melhor do cara ali, hein Você é Mateus e Ana Música Música Sucesso do ano do Mateus e Ana, hein Essa é nossa, papai Eu combinei uma farra Passo de um mari É o paraíso do meu cariri Eu combinei uma farra Passo de um mari É o paraíso do meu cariri E lá tem de tudo Tem os playboyzinhos Tem as flogueirinhas E tem jet ski Sanfoneiro, violeiro Já tem um cantor Tem um delegado E até um doutor O Whiskey Red Bull O Whiskey Red Bull O Lolo tem aqui As novinhas tudo doidas Pra se divertir Chama no direct Manda localização Que o piseiro clandestina Que o piseiro clandestino Hoje não acaba não Acaba não Acaba não Acaba não Eu combinei uma farra Passo de um mari É o paraíso do meu cariri Eu combinei uma farra Passo de um mari É o paraíso do meu cariri E lá tem de tudo Tem os playboyzinhos Tem as flogueirinhas E tem jet ski Sanfoneiro, violeiro Já tem um cantor Tem um delegado E até um doutor O Whiskey Red Bull O Lolo tem aqui As novinhas tudo doidas Pra se divertir Chama no direct Manda localização Que o piseiro clandestino Hoje não acaba não O Whiskey Red Bull O Lolo tem aqui As novinhas tudo doidas Pra se divertir Chama no direct Manda localização Que o piseiro clandestino Hoje não acaba não O Whiskey Red Bull O Lolo tem aqui As novinhas tudo doidas Pra se divertir Chama no direct Manda localização Que o piseiro clandestino Hoje não acaba não Acaba não Acaba não Acaba não Cê é Mateusiana Sucesso novo em S10 Bora robo costa Eita sol diferente menino Cê é Mateusiana hein Falando de amor menino Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração dava sentido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conto sempre comigo Palavras ao vento E foi Foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor eu sei que foi Pedi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde de implorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração dava sentido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conto sempre comigo Palavras ao vento E foi Foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor eu sei que foi Pedi muito pra você Pedi muito pra você ficar Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Oh oh Alô Ingrid Viana Bora na Noveia Parceiro Stefano Bora Solange Bora Vamo no Costa Oriar Lamato